Uma planta clássica e imponente que deixa qualquer ambiente mais elegante. Com folhas e flores em formato de coração, o antúrio é uma das plantas queridinhas por todos nós que amamos as plantas ornamentais. No vídeo de hoje eu quero mostrar os antúrios que eu tenho aqui em casa e falar um pouco sobre como eu cultivo eles. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O antúrio sem dúvidas é uma das plantas ornamentais mais cultivadas e comercializada no Brasil. Quem nunca foi em uma floricultura e viu um antúrio imponente com folhas verdes e brilhantes e cheio de flores? A vontade de trazer esse antúrio para casa é enorme. Realmente o antúrio é uma planta belíssima, mas e como ter sucesso no cultivo do antúrio? Eu tenho aqui em casa dois vasos bem cheios desse antúrio de porte pequeno. A folha dele é bem menor do que a folha de outros antúrios que eu tenho aqui plantado no chão. E esses antúrios já estão há bastante tempo aqui nesses vasinhos e eles estão sempre florescendo. Qualquer época do ano tem flores aqui nesses antúrios. Eu tenho um vermelho e esse aqui numa tonalidade creme. E esses meus vasos de antúrio ficam na minha escada. Eu gravei esse take para mostrar para vocês a escada aqui da minha casa onde eles ficam. É um local com bastante claridade, mas que não pega sol direto nas folhas dele, porque o antúrio não tolera esse sol direto. Eu tenho alguns plantados no chão e na época do verão acaba pegando um pouquinho de sol neles e eles acabam queimando as folhas. Então, o antúrio é uma planta de sombra com bastante claridade. Os antúrios também podem ser cultivados dentro de casa. Você vai precisar escolher um local com bastante luminosidade e claridade, porque é isso que vai fazer com que ele floresça sempre. Se você colocar ele dentro de casa, mas em um local com pouca claridade, mais escuro, ele vai ficar bonito, só que ele não vai florescer. Um bom local para cultivar o antúrio dentro de casa é próximo a uma janela. Assim, ele vai pegar toda essa claridade que vem da janela, vai ficar bonito e vai estar sempre florido. Uma outra dica para ajudar o seu antúrio na floração é usar uma boa adubação. Você pode usar o adubo da sua preferência, pode ser um NPK ou pode ser também a adubação orgânica. Siga sempre as orientações do fabricante em relação à dosagem e o espaçamento entre uma aplicação e outra. Em relação ao plantio, esses meus antúrios estão plantados aqui em um vasinho bem pequeno e eles já estão bem entolceirados. Tem um segredinho sobre esses antúrios. Eles devem ser plantados em vasos pequenos, porque quando a gente planta eles em vasos muito grandes, muito maiores do que eles, eles vão crescendo muito e ficando de grande porte. Por isso que eu mantenho os meus plantados aqui em vasinhos pequenos. Eu pretendo replantar esses meus porque eles entolceiraram demais, cresceram muito também. Eles estão com o caule bem comprido. Então é bom fazer o replante para eles ficarem plantas mais compactas. Sobre o substrato ideal para plantar os antúrios, hoje em dia você já encontra em floricultura, gardens, locais que vêm de planta, várias marcas de substratos próprios para fazer o plantio dos antúrios. O importante é que esse substrato seja rico em matéria orgânica. O antúrio gosta muito dessa matéria orgânica, desse resto de folha seca, madeira podre. Esse tipo de substrato é o substrato que o antúrio gosta. Não precisa colocar terra demais, pode colocar mais matéria orgânica do que terra que você vai ter sucesso aí no cultivo do antúrio. Você pode plantar eles em um mix de palha de arroz carbonizada, um pouquinho de terra vegetal, bastante matéria orgânica que pode ser aí aquela terra de composteira, terra da horta ou também pode ser resto de substrato velho de orquídea, casca de pinos triturada, também pode ter aí a fibra de coco. São vários componentes que misturados vão dar um ótimo substrato aí para fazer o plantio do antúrio. Em relação à rega, o antúrio é uma planta que gosta aí de um pouquinho mais de umidade no substrato. Isso não quer dizer que a gente vai deixar o substrato do antúrio encharcado, muito pelo contrário, a rega tem que ser moderada. Quando o substrato estiver secando, você pode fazer a rega novamente. Não precisa esperar o substrato do antúrio secar por completo, igual a gente tem que esperar o substrato das suculentas, por exemplo, secar, mas também não é bom exagerar na rega. Regue aí com moderação o seu antúrio. Para fazer mudas do antúrio é bem simples, ele é uma planta que costuma entolceirar bastante e ele pega por divisão de tolceira. É bom retirar as mudas quando você vai replantar o seu antúrio, mas uma tolceira grande igual para faltar essa daqui, você vai encontrar várias mudinhas aqui no caule do antúrio. E você pode retirar uma mudinha igual essa daqui, deixa eu tentar mostrar ela bem de pertinho. Tem uma mudinha aqui, você pode retirar ela e plantar ela em um novo vazinho, que ela vai se desenvolver super bem. Para retirar ela é bem simples, você pega uma tesoura esterilizada e corta na base ali bem próximo ao substrato, aí é só plantar ela em um vazinho com um bom substrato que rapidamente ela vai se desenvolver. Uma outra forma de fazer mudas de antúrio é fazendo podas, igual esse daqui que está com esse caule muito comprido, você pode cortar ali bem próximo às folhas, deixa um pouquinho de raiz, aí você planta essa parte que você cortou em um outro vazinho e deixa o vazinho com o caule em um cantinho, porque ele vai brotar várias mudas nesse caule. E se você quiser deixar as folhas do seu antúrio brilhantes, igual estão as folhas desse meu, é só você fazer a receitinha do café. Você vai pegar o café coado, sem açúcar, vai colocar aí em um pouquinho d'água e é só aplicar essa solução com o algodão nas folhas do antúrio. Assim você vai ter antúrio sempre com as folhas brilhantes. Uma coisa importante de se falar sobre o antúrio é que ele é uma planta tóxica, então se você tem crianças ou animais aí de estimação, sempre fica de olho, não deixa a criança ou o animalzinho mastigar as folhas do antúrio, porque ela é tóxica se for ingerida. Se a sua planta estiver quietinha lá no canto dela, ela não tem toxicidade nenhuma. Agora eu quero mostrar os antúrios de grande porte que eu tenho plantados aqui no chão. Já tem vídeo aí no canal de tour por esses antúrios e eu falei lá no vídeo a forma que eu cultivo eles, eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards e também na descrição. E eu tenho aqui várias cores de antúrio, tenho esse branco aqui bem bonito, olha o tamanho da folha dele, é bem maior do que os outros que estão no vasinho. Tem um rosa aqui, esses aqui eles não estão muito bonitos porque pega sol aqui no verão, então ficou o verão todo pegando sol aqui nas folhas deles, acabou queimando algumas folhas, então agora que eles estão se recuperando. Tem um rosa aqui, é bem bonito esse rosa, a câmera não está pegando direitinho a cor dele não, mas ele é rosa. Ali embaixo tem uma flor do laranja, esse laranja também é lindo, ele é bem diferente, ele dá a flor mais larga, olha aqui que bonito. Uma curiosidade sobre as flores dos antúrios é que na verdade essa parte colorida bonita não é flor, a flor na verdade é esse miolo comprido que ele tem. Então eu tenho cinco cores de antúrio de grande porte plantados aqui no chão, apesar deles não estarem com um vegetal tão bonito, eles estão sempre florescendo, florescem aqui praticamente o ano todo. Acaba uma flor, vem outra flor e assim é o ciclo deles. Me conta aí nos comentários o que você acha do antúrio e se você cultiva essa planta. Qualquer dúvida que você tiver pode deixar aí nos comentários que eu estou sempre respondendo. E se você gostou desse vídeo já deixa o like que ele é muito importante para mim. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum vídeo que eu posto aqui no canal toda sexta-feira às 18 horas falando sobre as plantas ornamentais. Se você quiser fortalecer a criação de conteúdo desse canal, clica no botãozinho do valeu embaixo do vídeo e faça a sua contribuição. Então esse é o vídeo de hoje. Gratidão a você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!